Vinheta de entrada com jardim e desenho animado ao fundo No centro, logo Minha Escolinha Especial E abaixo a frase Educação, Diversão e Inclusão Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Proquica voltou! Trazendo uma atividade super linda! Isso aí! Nós vamos fazer uma pintura super diferente! Vocês querem saber? Então vem comigo! Nós vamos precisar de folhas sulfite Tintas a cor que você preferir E vamos precisar de plantinhas! É isso aí! Plantinhas que a gente vê no chão Pega elas e leva para a sua casa Que nós vamos fazer uma arte super legal! Combinado? Então fiquem aí, hein? Em uma mesa, Proquica tem tintas coloridas Duas folhas em tamanhos diferentes Um pincel E um papel branco Para começar e com a ajuda de um pincel Proquica Aplica a tinta azul na folha menor E em seguida faz dois carimbos no papel branco E aí E aí E aí E aí E aí Agora na folha maior, Prokika passa a tinta vermelha. E em seguida faz um carimbo, com essa folha no centro do papel. E logo depois, mais um carimbo ao lado. E por fim, mais um carimbo do lado esquerdo. E aí, o que vocês acharam? Não foi super legal? Diferente, né? Eu adorei! Então, um super beijo e até a próxima! Tchau!